A Prefeitura de Marabá decretou neste domingo luto oficial de três dias no município em decorrência da morte de Adélcio Aires de Lima, de 81 anos. A vítima era o pai do presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Corrêa Lima. As bandeiras estão a meio mastro no município de Marabá devido ao luto oficial decretado pelo prefeito Tião Miranda. O luto oficial é o sentimento de dor ou pesar pela morte de alguém, decretado por uma autoridade legalmente constituída. Notas de pesar publicadas pela Prefeitura e Câmara Municipal informam que Adélcio faleceu na cidade de Santa Isabel do Pará. A causa da morte não foi divulgada. Adélcio era casado com Raimunda Corrêa Lima, com quem teve nove filhos. Pedro Corrêa Lima, presidente da Câmara Municipal de Marabá, Edivaldo Reginaldo, Ana Lúcia, Ana Rita, Adélcio Filho, Clodoaldo Clodomi e Ana Cláudia Corrêa Lima. Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marabá prestaram votos de solidariedade ao presidente, além dos familiares e amigos de seu Adélcio. E aí E aí E aí Obrigado.